Gente, a varinha jeito bird, ó, a ventosa, tá vendo? E a válvula. O parafuso, ele encaixa aqui nessa parte da base, tá vendo? E a parte preta da varinha encaixa na parte azul. Só que aqui na varinha, ela tem, quando ela chega com a embalagem, né, fechadinha, tem uma tampinha nessa ponta aqui, você tem que retirar a tampinha e depois encaixar na parte azul que encaixa na base, certo? Ó, o parafuso é fazer uma rosquinha leve, ó, prendeu, tá? Como que eu uso essa válvula? Gente, coloca na superfície lisa. Qualquer superfície lisa, pode ser espelho, vidro, piso, porcelanato, piso frio comum, madeira, laminado de madeira. A única coisa que a gente pede é que o piso não seja áspero e não tenha fissuras, porque se o piso tiver fissuras, esse sistema aqui, que é um sistema que funciona a vácuo, não vai funcionar. Entrou ar na válvula, ela não funciona. Então, o que que eu faço? Eu dou uma leve esfregadinha, ó, aqui não precisa porque aqui é vidro. Pressiono essa base e desço o botão, ó. Fixou? Ó, não sai, gente. Pra mim tirar essa varinha daqui, só abrindo o botão novamente, tá bom? Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, é só me procurar aqui.